Bom, fala pessoal, tudo bem gente aí? Como vocês estão? Bom, deixa eu tirar meu óculos aqui, que já vi que vai ficar estourando no vídeo, então isso já merece seu like, né mano? Porque vou ter que ficar olhando aqui e arde meu olho se eu ficar sem óculos e enfim. Então, já deixa o like aí que é uma forma de você dar uma força aí pro canal e uma força pra mim que vou explicar pra vocês hoje, dando a saga sobre como começar a investir, tá? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou passar pra vocês como vocês devem começar a investir. No vídeo de um, eu falei um pouco sobre reserva de emergência, então é só você procurar um pouco pra trás no canal. Ou tem a playlist aqui no canal de investimentos que tem um monte de vídeo e tem a playlist começando a investir que é dessa saga de vídeos, tá? Bom, no vídeo de hoje, gente, pra continuar essa temática, pra você chegar a ser um milhão, não sei quanto você quer chegar, mas a fim de você melhorar a sua perspectiva e sua prosperidade financeira, tá? Então, bora, let's bora pra esse vídeo que vai ter conteúdo muito bom e se você sair aplicando o que eu tô passando aqui pra você, certeza que você vai atingir sua liberdade financeira muito mais rápido que você atingiria se você não seguisse isso e eu não falaria isso pra você se eu não tivesse certeza que se você fizesse isso você conseguiria ter essa alavancagem muito mais rápida. Bom, vamos lá. Sobre o que a gente vai falar hoje, tô aqui com toda a minha pauta pra você ter uma ideia do trampo que eu tive e tudo, fiz pauta aqui, fiz um monte de conta que você já vai entender Então, dê um trampo do caramba, então deixa o like e se inscreve aí no canal. Beleza? Bom, no vídeo de hoje, a pauta que é a pauta do vídeo é acima de você começar a investir, você precisa investir em você. Beleza, Léo? Esse playlist, essa saga de vídeos não era sobre investir em ações? Sim, é. Mas você vai entender o porquê. E quando eu digo investir em você, você precisa investir em você pra você melhorar enquanto pessoa. Você melhorar enquanto pessoa é você se melhorar no seu networking, você melhorar em conhecimento, você melhorar enquanto pessoa pra você ter até uma satisfação para com você mesmo, entende? Então, pra você melhorar com você mesmo. Tá, Léo, como que eu posso melhorar fazendo isso? É, eu não sou muito a favor, apesar de eu fazer faculdade e não gostar muito da faculdade que eu faço, mas eu vou cumprir ela porque é uma meta minha. É, você fazer uma faculdade, você fazer curso, você ler livros, cara. Por quê, mano? Se você pegar... O que eu tenho mais aqui no meu quarto é livro. Aqui no meu quarto eu devo ter uns 200 livros, no mínimo. Ali na minha penteadeira tem uns 100. Aqui deve ter mais um monte, tem mais um monte por caixa. Tem livro no quarto inteiro. Por quê, mano? Livro é conhecimento, livro é poder. E você pode, vamos supor, você tem o Donald Trump como exemplo. O Donald Trump, ele se tornou um milionário e depois quando ele se tornou um milionário ele faliu e se tornou um milionário, se eu não me engano, em um, dois anos de novo. Entendeu? Então, se você tiver conhecimento, você pode até vir a falir, vir a quebrar. Mas você tem o conhecimento que é a coisa mais primordial. Então, a maioria dos educadores financeiros que surgem na internet, eles não falam pra você investir em você a não ser você comprar o curso dele, tá ligado? Porque ele quer vender só o curso dele. Mas eu já falo diferente, mano. Invista em você enquanto pessoa. Agregue mais valor pra sua vida. E isso é com network, isso é com livro, isso é com curso. Não sei o que você quer aprender. Tá? Porque, mano, não adianta nada você investir em ações. Desculpa, eu vou falar aqui uma realidade. Não adianta nada você investir em ações se você ganhar pouco, tá ligado? Porque vamos supor, vou dar um exemplo aqui básico, tá? Você ganha seus mil e quinhentos reais por mês, mas pra você se manter, você tem, vamos supor, que pagar aluguel, você tem que pagar despesas fixas e tudo isso vai demandar mil e duzentos reais pra você. E aí você quer sair, sei lá, pra comer um final de semana, curtir um final de semana, você gasta cem reais. Ou seja, você vai ter duzentos reais pra investir por mês. E, mano, na boa, você investir duzentos reais por mês, mano, não vai fazer muita diferença, cara. Porque é pouco, tá ligado? É pouco. E eu poderia falar pra vocês aqui, ah, investe, investe. E eu tô falando pra vocês, invistam. Mas antes de começar a investir, investe em você. Investe, ó, em você. Porque você investir em você é o melhor investimento, sem sombra de dúvidas, que você pode fazer. E eu vou provar isso pra você. Porque só falar é fácil, né? Mas aqui a gente gosta de falar, fazer e provar, tá bom? Bom, let's, bora lá. Vamos partir da seguinte hipótese. Vamos supor que você foi mandado embora do seu serviço e você recebeu de rescisão trabalhista dez mil reais, tá? Ó, ó o tanto de conta que eu fiz aqui, mano. Então, já dá moral e deixa o like aí de novo, mano. Não vou pensar porque tem gente que não deixou o like ainda e nem se inscreveu no canal. Então, a culpa de eu estar falando isso aqui não é minha. É da galera que não deixou o like e nem se inscreveu no canal. Então, briguem com eles. Brincadeira. Mas então, vamos supor que você foi mandado embora do seu trampo, você recebeu dez mil de rescisão e você já arrumou um trampo na sequência, tá ligado? E você é aquela mesma pessoa que vai ter os mil e duzentos reais de despesa fixa, você já fez a sua reserva de emergência que eu ensinei no outro vídeo, que é muito importante antes de começar a investir. Você fez a sua reserva de emergência, você gasta mil e trezentos reais, mil e duzentos reais de despesa fixa e você sai mais no final de semana que é cem reais. Então, juntando tudo isso, você vai ter uma despesa fixa de mil e trezentos reais por mês. Vamos supor que aí, nesse emprego novo, você começou a ganhar um barão e oitocentos, tá? Você começou a ganhar mil e oitocentos reais, logo você vai poder investir por mês quinhentos reais, tá bom? Você vai poder investir por mês quinhentos reais. E você vai investir, então, você vai pegar ali naquele primeiro ano, você vai pegar lá, colocou seus mil reais e você vai colocar quinhentos reais todo mês. Quinhentos vezes doze, seis mil. Então, no final do primeiro ano, vamos supor que no primeiro ano você não tenha valorização do seu capital, você fique lá com dezesseis mil investido. Beleza. Uma rentabilidade considerada boa para uma carteira é, em média, de 20% ao ano, tá? 20% ao ano é considerada uma boa carteira. Isso com valorização de ativo e dividendos, tá? Proventos, enfim... Tudo que o ativo te oferecer de lucro entra nessa lucratividade. Beleza. Vamos supor que com todos os seus aportes, você vai aportar seis mil por ano, que vai ser quinhentos reais por mês. No término, no segundo ano, você vai ter vinte e cinco mil e duzentos reais. No terceiro ano, você vai ter trinta e seis mil e duzentos e quarenta. No quarto ano, quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e oito. No quinto ano, sessenta e cinco mil e trezentos e oitenta e cinco. No sexto ano, oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e dois. No sétimo ano, cento e sete mil e trezentos e cinquenta e quatro. Oitavo ano, 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 o reais. Você pode falar assim pra mim, Léo, beleza, mano. Depois de 14 anos, vou ter 462 mil 157 reais? Não. Porque você passou esse período, vamos supor que num cenário ideal, mano. Você não vai valorizar todo ano 20%, tá? Mas vamos deixar isso aqui como média. Mano, eu não sei você, mas eu tô com 21 anos hoje. Com 35, eu não vou querer ter só 462 mil, tá ligado? É dinheiro, é. Mas a minha casa dos meus sonhos, eu não vou querer comprar financiada e eu não vou comprar ela com 462 mil. É bastante dinheiro? É bastante dinheiro. Mas você tem a possibilidade de ter muito mais se você investir em você. E eu vou provar isso pra você agora. A gente vai ter uma segunda hipótese com 20% também de rentabilidade anual. Só que o que vai acontecer? No primeiro ano você vai investir os 500 reais, no segundo ano você vai investir os 700, no terceiro ano você vai investir 900 e no quarto ano você vai investir 1.100 reais. Ou sendo, você ano a ano, até o quarto ano, você fez uma escalabilidade de 200 reais a mais por mês de aporte, tá? Então, no primeiro ano você vai ter seus 16 mil normal, no segundo ano 29.200, terceiro 39.381, quarto 59.009 reais, quinto 85.172, sexto 116.564, sétimo 154.231, oitavo 159.425, nono 253.653, décimo 315.719, décimo primeiro 396.789, décimo segundo 490.436, décimo terceiro 602.827, e décimo quarto ano, 757.657 reais. Se você tem a noção que, vamos supor, você conseguiu ganhar mais dinheiro naqueles meses iniciais, e consequente, você investiu mais em você, você no seu trampo mesmo, tá ligado? Você investiu mais em você, e você conseguiu fazer mais aportes mensais, aportes mensais mais gordos nos 4 primeiros anos, e depois manteve 1.100 durante todos os anos, você, no final dos 14 anos, juntou praticamente mais de 300 mil reais. Você tem noção disso? Isso, de você pegar e investir 200 reais a mais por ano, até o quarto ano, depois você parou, parou ali e segurou. Agora, vou pegar uma segunda hipótese, e eu vou pegar uma, uma outra hipótese, só pra vocês terem noção. Vamos supor que mantendo essa mesma escalabilidade do último, só que no quinto ano, em vez de eu manter 1.100, no quinto ano, eu vou começar, no quinto ano e nos anos seguintes, fazer um aporte mensal de 1.500 reais. Tá bom? Resumindo, no final desse último ano, fazendo um aporte de 1.500 reais, eu vou ter 846.339, ou sendo, 100 mil a mais. Tá bom? Isso é pra provar pra vocês que, tá, Léo, onde você quis chegar com isso? Isso é pra provar aqui pra você, que é o seguinte, mano, investir em ação, fundo imobiliário, investir em renda variável, é o caminho pra você ter uma aposentadoria garantida lá na frente, sem precisar trabalhar e depender do governo? Sim. Porém, você investir em você enquanto você tá trabalhando, pra que você consiga ganhar mais, e ganhando mais, consequentemente, você consiga aportar mais, investir mais, é a melhor saída que você vai ter. E você viu aqui, porque conforme você aumenta seus aportes mensais, mano, conforme você aumenta isso, você tem mais rentabilidade no longo prazo. você viu só o fato de você aumentar ali significamente do primeiro exemplo pro segundo exemplo, você aumentar 200 reais nos 4 primeiros anos, você teve uma alavancagem de 300 mil, entendeu? Teve um aumento de 300 mil. Isso em 14 anos, mano, se você joga 20, isso daí passa de 1 milhão de reais. Fácil, mano, fácil, 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 entendeu? E na segunda hipótese, no quinto ano, você aportou 400 reais a mais, depois aportou isso, significa, continuamente. Você, no décimo quarto ano, ia ter 100 mil a mais, entendeu? Então, você investir em você, pra você conseguir aportar mais, é muito mais importante do que você investir em ações, você investir em fundos imobiliários, você investir em qualquer outra coisa. Tá bom? Bom, pessoal, espero ter passado uma mensagem pra vocês, espero ter sido claro, qualquer dúvida, deixa nos comentários, ou aqui no meu Instagram, tá? Eu respondo perguntas todo dia, pode fazer pergunta lá, já perdi mais de 45 quilos, tem fotos aqui pra vocês, e ensino isso também no Instagram, e aqui no meu canal, muito didático conteúdo, não esquece de deixar o like, que é a forma de você me ajudar, esse trabalhão que eu tinha pra fazer todas essas contas, e se inscrever no canal, e deixar aí embaixo sugestões de vídeo também, tá bom? É isso, forte abraço, fiquem com Deus, invista em ações, mas primeiro invista, e continue sempre investindo em você. Tamo junto, tchau. Tchau.